A Camila não apareceu nem na Páscoa, gente. Nem na Páscoa. Nem na Páscoa. Quem achava que era só por vídeo que a Camila não ia aparecer, não. Nem por foto ela tá querendo que o Buda veja ela. Uma data comemorativa. Não. Ah, eu não sei o quê. Não. A data representa tanta coisa, vou mandar uma foto. Não, não. Mandou não, amor. Porque o que que acontece? Vamos falar aqui sobre o que aconteceu agora, na manhã da casa. Quando eles participaram de uma ação. E nessa ação, eles receberam fotos de familiares, mas o Lucas não recebeu a foto da Camila. E isso mexeu bastante com ele. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E tamo aqui pra poder trazer todas as novidades, aparecendo a qualquer momento, né, Voz do Além? Você já sabe. Hoje, quando eles acordaram, tinha um coelho aparecendo aí na televisão. E eles começaram a pensar o que que era esse coelho. Inclusive, a Isabelle e o Davi, que estavam conversando na cozinha, ficaram teorizando. Gente, se eu tivesse lá dentro, eu só ia ficar teorizando. Eu também ia. Eu acho que eu ia ser a pessoa das fiques. A gente julga, mas eu ia fazer isso tudo. Exatamente. Eu ia. Aí o Davi fala assim, eu acho que das quatro pessoas que estão no paredão, vai sair um mesmo e vai começar a Semana Turbo. Aí a Isabelle diz assim, isso se esse coelho não for um participante que apareceu na televisão. No The Masked Singer, direto pro Big Brother, né? A Isabelle confundiu um pouco os iélites, ela tava lá no The Masked Singer. Mas ela chegou a acreditar nisso. E o Davi logo perguntou, será a Isabelle? Nossa Senhora, não é possível alguém que vai voltar? Então já estavam aí comentando sobre. Ah, não foi porque já teve uma pessoa que voltou fantasiada? De coelho, foi o Arthur Aguiar, não foi? É, eu acho que foi ele. Eu acho que foi o Arthur Aguiar, não foi, gente? Me empresta o celular, que eu vou jogar aqui pra ver se é. Eu acho que foi ele sim. Foi o coelho Arthur Aguiar. Quer ver, ó, coelho Arthur Aguiar. Deve ser por isso que a Isabelle… Exatamente. Ah, voltou de coelho. O Arthur Aguiar voltou vestido de coelho. Deve ser essa ligação que a Isabelle fez. Lembram? Quando ele entra de coelho na Páscoa, justamente… Sim, tá parecendo um pouco um cachorro. Tá, tá. E aí ele vai e tira a máscara. Então a Isabelle deve ter feito essa ligação. Sim, pode ser. Foi até bem, né, a ligação que ela fez. Fez um sentido, porque pra mim só era uma teoria. Mas agora você lembrou e fez muito sentido. Era, na verdade, uma ação aí de Páscoa. Páscoa, que era o próximo domingo. Uma ação de um dos patrocinadores, que é a Nestlé, distribuindo ovos de Páscoa. Mas não era só ovos de Páscoa, não. Nos ovos, eles recebiam ali as fotos das pessoas da família. Tá vendo? Vinha, tipo assim, Feliz Páscoa, o nome das pessoas e as fotos. Então todo mundo ficou bastante emocionado com o que tava recebendo. Justamente porque eles não levam fotos mais pra casa, né? Antigamente, nas edições anteriores, bem no início… Ah, podia levar tudo, podia levar livro… É verdade, óculos de sol… O dia… E aí agora, só… Não, mas tem gente que tá com foto lá, lembra daquele… Do sincerão das cartinhas? Então, mas aí não levou, né, recebeu. Recebeu, é. Inclusive, quem é líder, né, geralmente a pessoa gosta porque tem as fotos e no anjo recebe o vídeo. Então as pessoas ficaram bastante emocionadas aí com a possibilidade de ter as fotos. Até porque a produção falou pra eles, ó, o ovo de Páscoa é de vocês e as fotos também ficam com vocês. Então as pessoas estão com essas fotos, começaram a mostrar. Foi legal que eles puderam mostrar, né? Assim, ah, essa aqui é a pessoa que eu falo. Sim. Essa aqui que, né… A Isabelle, a Beatriz e a Alane comentaram sobre a esposa do Davi. Nossa, ela é muito bonita e tal. Isabelle se emocionou bastante também com a família dela, mostrando ali. Só que teve uma pessoa que não ficou, assim, muito feliz com o recebido ali que eles tiveram. Recebeu o impacto, né? Que foi o Lucas. Justamente porque ele recebe esse ovo de Páscoa e ele recebe também as fotos. Só que na foto aparece apenas as irmãs dele. Não aparece ninguém que ele esperava que, no caso, fosse a esposa. Pra quem não lembra, o Lucas que foi anjo, né, algumas semanas atrás. Tava esperando ver a esposa, aparecem os cachorros, mas não aparece a esposa. Aí juntou a teoria de que talvez ela tivesse dado lugar pra outras pessoas aparecerem. Esse foi o conforto que o pessoal da casa deu pro Lucas. Menino, e eu não duvido nada que o próprio Big Brother, a produção, só fez essa dinâmica pra isso acontecer. Pra isso, né? Pra ele, deu foto de família pra todo mundo, só porque ele não ia receber. Boninho, você não é inocente, a gente sabe que você fez isso tudo de caso pensado. Sim, porque eles estavam esperando que o Lucas caísse no anjo. Pra isso acontecer no anjo. Como ele não caiu, aí eles dão um jeito de acontecer. Olha a teoria aí, toda revelada. Sim, revelando ao vivo agora. E aí, o que que acontece? Ele fica chateado, aí ele mostra que ele é o caçula da família e tal. Mas você percebe que mesmo ele tentando mostrar pras pessoas as irmãs, ele fica mais isolado. Todo mundo fica mais ali, conversando, e ele vai pro canto e fica sozinho. Depois algumas pessoas chegam ali, a Pitel, a Fernanda, a Leide e tudo mais. Mas o clima não fica, um clima muito agradável, né? E é claro que tem uma relação aí muito forte com essa questão dele tá aí chateado das pessoas não terem aparecido. Inclusive, a própria Leide, a Geovana e a Fernanda comentam sobre esse acontecido dentro da casa. Tem um momento que elas entram, e aí a Leide fala assim pra Fernanda. Ai, meu Deus, gente, eu tô nervosa agora. Aí a Geovana pergunta por quê. E aí a Leide fala, pelo Lucas, ele vai ficar mal de cabeça. Não tem foto da mulher dele. Aí a Fernanda fala, só das duas irmãs, né? Aí a Leide fala, é, aí deu merda. Aí a Geovana fala que a foto dela também foi uma foto repetida. Que ela já tinha recebido essa foto anteriormente, então não tem nada a ver. Mas a Leide fala assim, a dele não veio a esposa dele. O que será que tá acontecendo, gente? Aí a Fernanda vai e fala assim, eu acho que não tá acontecendo nada, amiga. Eu acho que de repente, ela só não quer ficar aparecendo nas coisas. Só que aí a Leide fala assim, ele vai surtar, sei lá. Porque no último líder dele, tinha foto dela. Na semana seguinte, ele pegou o anjo e ela não apareceu no vídeo. E aí tudo bem, mas ela não mandar foto dela, ela já mandou foto dela por três vezes. Então o que eles ficam muito pensando aí, é porque já apareceram fotos dela anteriormente. Então não é uma questão de tipo, ah, mas ela não gosta de aparecer. Que o Lucas disse que ela era uma pessoa reservada e tal. Então a Leide fala, não, ela já apareceu três vezes. Como é que agora ela não aparece? E aí a Geovana fala assim, mas agora ninguém mandou. Eles já tinham as fotos. E aí a Leide fala, então, mas é a foto dela, aconteceu alguma coisa. Ele falou que tem, que mandou várias fotos dele com a mulher dele e as irmãs. Então assim, o que acontece é que as pessoas ali da casa mandam fotos pra produção antes do programa começar. E essas fotos que eles receberam aí, são as fotos que eles enviaram. Então havia fotos com a esposa pra eles poderem colocar. No caso aí as esposas, né? Mas eles não colocam. E aí a Fernanda fala, mas se ela não autorizou, o pessoal da produção deve perguntar. E se ela não autorizou, não quer. Aí a Leide fala, então ela mudou de ideia durante aqui. Aí a Leide deixa claro, então, que na opinião dela, a ex-esposa, a Camila, ela mudou de ideia durante o programa. Então deve ter acontecido alguma coisa. Pois é, cara. Olha toda essa história, olha... É uma história. Desculpe falar, mas eu tenho um pé atrás com essa história toda. Você sempre desconfiar. Um pé não, eu tenho dois pés atrás com essa história. E você parece ser mineiro, que mineiro que é desconfiado. Mineiro é desconfiado, mas eu acho que eu tenho essa característica muito forte, cara. É, né? Eu, olha, pra eu confiar no negócio. Além do mais que eu sei, o histórico de Buda é no programa, entendeu? Sei que ele é... Ele vai na maciota. Sei como é que ele disfarça as coisas, mas... Não sei. Não te der essa história. Eu não sei necessariamente o que que tá errado. Mas alguma coisa aí a gente não sabe. Alguma coisa de errado não tá certa? É. Ai, foi combinado? Não sei. Ai, é aí... Não sei, mas pra mim, essa história inteira não me desce. E aí, o que que acontece, gente? Na última festa, a gente viu ele comentando, inclusive, com a Ptel, do medo que ele tava de pegar o anjo. Ele falou pra ela que ele queria pegar o anjo, mas ao mesmo tempo, receber o vídeo e não ver a Camila de novo, deixaria ele muito triste. Então, o que acontece agora é que talvez algumas fichas estejam caindo de que realmente ela não quer aparecer, não porque ela tá dando lugar pra alguém ou por outra coisa, mas porque ele realmente fez alguma coisa na casa. E é aquilo, ao mesmo tempo ali dentro, que ele fica receoso, ele... Logo depois que ele fala isso, ele chega perto da Ptel e faz uma brincadeira. É, mano! Não é possível! Aí depois ele volta, ele fica receoso, aí depois ele vai pra Ptel e faz uma brincadeira. Sim, mas tá vendo como é que é uma coisa estranha? Não, é... Tá vendo como é que é uma coisa que não bate? Como é que o cara tá ali, ele fica recluso ali, ele se destaca do grupo, presta atenção. Ele se destaca do grupo, ele vai pra um canto, fica mal. E aí depois ele vai na Ptel de novo. E aí ele fica triste de novo, não tem sentido... Algumas coisas pra mim não fazem sentido, sei lá. Vamos ver, vamos acompanhar, porque a gente já sabe que vai ter aí um pós-BBB que a gente vai acompanhar feito novela. Põe nos comentários aí, gente, o que vocês acham que eu vou ler também. Por favor. Pra ver se alguém compartilha da mesma ideia que eu também. E aí o que que acontece? A gente então teve até a Páscoa juntando aí, reacendendo uma possível amizade. De vez em quando a Fernanda e a Alane têm umas interações no programa, né? E aí na hora que a Alane chegou, ela falou Olha o meu ovo ali com o meu nome! Aí a Fernanda, o meu tá aqui bem no meio, deve ser que eu sou a favorita. Porque eles têm essas brincadeiras ali dentro. Aí ela vai, ha, 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 começa a rir com a Alane. Veja só, gente, isso não é montagem. Essa é a Alane e essa é a Fernanda. E vocês estão vendo realmente as duas interagindo. A Páscoa, acontece isso na Páscoa, viu? Então não podemos negar. Agora é ri e bonequinha. Antes era chão e bonequinha. Agora é ri e bonequinha. Exatamente. Vamos ver as enquetes como estão aí se movimentando nesse momento do jogo. O pós aí já passou um tempo, depois que o Paredão foi formado. Vamos dar uma olhada. Mas antes, deixa eu só ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Por favor. Aliás, se você também quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Ou no comentário fixado tem o link. Vou agradecer aí a Bru. Bru, um beijo! Só queria dizer que fiz a escolinha do Voz do Além e acertei o Paredão. KKK. Obrigada por tanta dedicação. Vocês são incríveis. Um beijo, Bru. Obrigado pelo carinho. Tiago Roseira. Amo o canal de vocês. Gostaria que falassem o quanto eu amo minha esposa, Rina, e nossa filha, Luna. Não perdemos um vídeo de vocês. Um beijo pra família! Um beijo, Rina. Rina e Luna. E Luna. Tiago ama muito vocês, tá? Sim. Elton Soares. Jaciara Souza, Jaci e eu acompanhamos sempre os vídeos e comentários do BBB. Hoje estamos completando cinco anos de relacionamento. Parabéns! Que legal! Um beijo pro Elton. E um beijo pra Jaci também. Parabéns pra vocês, tá? Que venham aí sempre muitos anos e mais e mais anos muito bons e muito prazerosos. Prósperos. E muito felizes entre vocês. Vamos voltar aqui agora pra gente poder ver a enquete. Vamos ver a enquete do Votalhada, que é aquela enquete parcial que pega aí uma média ponderada de sites, Twitter e YouTube. A Lady tá com 82,59. E aí o que eu tenho pra dizer é que eu já tô achando que ela não vai sair com recorde de rejeição dessa temporada. Não vai sair porque são quatro pessoas. Se fosse três, ela sairia. Exatamente. Mas com quatro não sai, não. Davi tá em segundo lugar com 7,33. Matheus com 3,31. E o MC Bean com 6,76. Então a gente vê aí uma… como que fala? Tá próximo Matheus. Matheus tá mais na dianteira, né? MC Bean e Davi estão mais próximos. Mas a gente também percebe que não tem condições de alguém ficar próximo da porcentagem da Lady. Provavelmente, a gente já sabendo que vai ser uma porcentagem muito alta. Como eu disse, eu não sei se vai ser um recorde, justamente por ser um paredão quadro. Sim, eu acho que vai ser não. Eu também acho que não. Mas a gente vai ver aí o que que vai acontecer. Lembrando que eu tinha comentado anteriormente sobre a questão de… Como que fala? De torcida. Como que seria a torcida da Lady e os ADMs dela iriam se comportar nesse paredão. E como seria o do MC Bean. Lady que tem um embate direto com o Davi. E o MC Bean que tem um embate direto com o Matheus. Pelo menos assim, nesses últimos… Na justificativa, nas coisas que eles falam. Eles têm ali um certo embate, né? Então a gente observa que os dois estão ali o tempo todo meio… Então o que eu esperava era que a torcida do MC Bean fosse então no Matheus, fora Matheus. E a torcida da Lady fosse fora Davi. Mas não é isso que tá acontecendo. Não. Não é isso. A torcida da Lady tá falando aí pro pessoal votar, sabe em quem? Em quem? Adivinhem. Em quem? Adivinha. Abre a imagem. Adivinha? Que é uma surpresa pra mim. Fora Matheus. Fora Matheus. Então aqui, olha. Tá aqui no perfil oficial dela no Twitter, o Fora Matheus. Eles colocaram, atenção furacões. Estamos no paredão e o sonho não pode acabar. Contamos com o apoio de todos. Visando o cenário atual, somos fora Matheus. Então você vê que a equipe da Lady… Eu achei que assim, não foi uma boa escolha. Não, de jeito nenhum. Eu de fora, né, gente? Que eles lá da equipe sabem mais do que a gente. Mas assim, eu achava que… Eu achei que ia ser fora Davi. Inclusive, o Davi tem mais porcentagem do que o Matheus. Exatamente, por isso também. Né? Ver que é vantajoso já aproveitar essa porcentagem que ele tem. Se bem que não vai fazer nem arranhão, né? É, mas eu achava que tinha uma coerência maior. Enquanto você vê no Twitter do MC Bean, os administradores se posicionando Fora Lady. Que assim, eles não têm uma proximidade muito grande no jogo, né? Mas eles colocam que, estrategicamente, somos Fora Lady nesse paredão. Provavelmente porque eles sabem que é mais fácil pra eles… Que tirar… É, do que ir contra Matheus ou Davi, né? Então eles colocam… Vai a favor da maré, né? Estratégicamente. No nosso… Na nossa enquete, deixa eu dar uma olhada aqui. Pra gente poder ver como que vocês estão votando. Se você não votou, lá na nossa aba Comunidade, a gente deixou desde ontem aí. Uma enquete perguntando quem você quer eliminar do programa. E por enquanto, a nossa enquete tá isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar uma olhada, ó. 45 mil votos. Lady Sai com 88%. Davi com 7%. E Matheus e MCB empatados com 3%. Nossa, tá bem parecido, hein? É. Tá bem parecido com a outra que a gente viu agora. É, e não. E nós olhamos quando tinham menos votos, logo depois que o paredão foi formado. E a Lady continua com 88%. Sim. Aumentaram muitos os votos. Eu acho que a gente olhou, tinha 7 mil. Agora tem 45%, mas ela continua com 88%. Sim, lembrando que hoje, Sincerão, pode impactar isso daí, tá? Eu tô aguardando. Exatamente. A gente continua acompanhando as coisas por aqui. A gente volta o quê, voz da lei? A qualquer momento. Um beijo.